Queremos te adorar em todo o tempo, Senhor Tu és digno, Tu és amado Neste encontro Tu não terás que pelejar Mexeram contigo e o meu coração sangrou Eu sei que és fraco e que não tens nenhuma condição De vencer a guerra sem a minha intervenção Abra os ouvidos, força a estratégia que eu vou te dar Dispense soldados de arma de fogo pra eu operar De ornamento sagrado cubras o teu corpo E nos teus lábios ponhas um hino de louvor Então eu obedeci, em vez de lutar cantei Das experiências eu fiz canções, eu só glorifiquei De santidade eu me vesti das minhas vontades Eu abri mão, todo apoio natural eu dispensei Só pra ver Deus agir Eu vi um exército de anjos guerreando por mim Eu ouvi o Senhor dando ordens a meu respeito Eu venci Quando há adoração na guerra, Deus todo vem E deteito da potestade Ele vem fazendo como lhe convém Ele vem na nuvem de fogo Ele vem na nuvem de fogo, vem no vento oriental Ele enterra carro de ferro, alvoroça arraial O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu Só de ouvir o meu louvor, o inimigo fugiu Eu vi um exército de anjos guerreando por mim Eu ouvi o Senhor dando ordens a meu respeito Eu venci Quando há adoração na guerra, Deus todo vem E deteito da potestade Ele vem fazendo como lhe convém E deteito da potestade Ele vem fazendo como lhe convém Ele vem na nuvem de meu Deus, vem no vento oriental Ele enterra carro de ferro, alvoroça arraial O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu Só de ouvir o meu louvor, o inimigo fugiu Ele vem na nuvem de fogo, vem no vento oriental Ele enterra carro de ferro, alvoroça arraial O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu Só de ouvir o meu louvor, o inimigo fugiu Só de ouvir o meu louvor, o inimigo fugiu Só de ouvir o meu louvor, o inimigo fugiu Aleluia! 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 Ale